Julho foi adotado pelo Ministério da Saúde como mês de luta e prevenção das hepatites virais. Em Vitória da Conquista, as ações contra a doença, que é uma das principais causas de câncer no fígado, já começaram a ser realizadas pelo Centro de Apoio e Atenção à Vida. Então, o município de Vitória da Conquista, assim como todo o Brasil, está trabalhando esse tema, que é mesmo o combate, prevenção e o diagnóstico e o tratamento das hepatites virais. Mas por aqui, a atenção dada às hepatites virais dura o ano inteiro. De 2013 a 2017, 873 pessoas foram diagnosticadas com hepatite. Nesse período, foram atendidos 267 pacientes com hepatite B e 646 pacientes com hepatite C, que é o tipo mais grave da doença. Por isso, é fundamental fazer o teste, principalmente quem já passou dos 45 anos. Ele é realizado de forma gratuita e em poucos minutos já se tem o resultado. Nós temos dois testes, o teste de hepatite B e hepatite C. São testes de triagem e diagnóstico. Os testes, eles são feitos a partir de uma gota de sangue. Então, a gente pega essa gotinha, coloca na nossa plaquinha, coloca o reagente e com 15 minutos, de 15 a 25 minutos, a gente tem o resultado para a hepatite B ou C. Rápido, tranquilo, né? Qualquer um pode fazer. Simples, é um furinho na ponta do dedo. É quase que indolou. Então, não tem grande quantidade de sangue, não tem restrição nenhuma para ser feito. Outro ponto importante é a prevenção. Alguns cuidados são fundamentais. Não compartilhar escovas de dente, lâminas de barbear ou depilar. Evitar contato com água contaminada. Lavar as mãos com cuidado. Cozinhar bem os alimentos. E usar a camisinha em todas as relações sexuais. Fora de casa, é importante utilizar material esterilizado ou descartável. Em estúdios de tatuagem, serviço de saúde, procedimentos odontológicos e em manicures. Neste salão, todos os alicates utilizados passam por um processo de higienização. A gente usa muito o autoclave. A gente coloca os alicates dentro do saquinho, arrumadinho, limpado, higienizado. E coloca dentro do autoclave para poder esterilizar. Mas, quem preferir, pode levar todo o seu material de casa. Elas trazem alicate, esmaltes, tem alguns até que preferem trazer as toalhas delas, os próprios materiais delas. A hepatite B é o segundo tipo com maior incidência e atinge maior proporção de transmissão por via sexual e contato sanguíneo. A melhor forma de prevenção para este tipo de doença é a vacina. Já contra o tipo C, não existe vacina e ele merece atenção redobrada. A hepatite tipo C é considerada a maior epidemia da humanidade hoje. Cinco vezes superior à AIDS. A doença pode causar cirrose, câncer de fígado e morte. No próximo dia 24 ao dia 28 se comemora a semana D de combate, enfrentamento e luta contra as hepatites virais. Durante toda a semana vai ocorrer aqui no CAVE, a gente vai estar em frente ao espaço com estande para estar atendendo toda a população que quer fazer o teste, que quer vacinar, que quer conhecer o serviço. Convidar todos a vir ao nosso espaço e para poder estar utilizando o nosso serviço nesta semana. Então, vamos lá.